oi amigos do portal jc 24 horas nós vamos tentar mostrar pra vocês esse absurdo quando eu digo tentar é porque dessa distância a fumaça já está insuportável é um absurdo aí né meu amigo já tem alguém do bombeiros aqui sabe dizer não não acabou de falar não chegou ainda não não né então tá bom obrigado não se tem a menor ideia de que eu posso ter feito isso né não ninguém entende aqui acho que não veio dar com o lado aqui do rumo da canoa para o lado aquele lado eu sei pois é aí ó incidiu tudo aí queimou a banana do rapaz ali eita tá bom obrigado amigo tá bom obrigado então tá aqui pessoal esse fogo próximo aqui a a jovem então realmente é um absurdo não se sabe não sei se foi criminoso ou não mas possivelmente né o calor tá grande mas ainda não tá para as coisas queimarem sem a ação do homem a gente lamenta profundamente se em um determinado momento eu parar de fazer a narrativa é por conta da inalação de fumaça que aqui por enquanto ainda dá para suportar mas à medida que a gente vai avançando chegando para próximo do fogo e aumenta a quantidade de fumaça dos nossos pulmões consequentemente aumenta também a dificuldade de respirar e de falar bom é impossível respirar assim é é o fogo enorme é realmente muito complicada a situação olha aqui você ouve o som da 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 dos matos sendo destruído pela chama né você vê as chamas ouve o barulho do fogo realmente sei se que deus temos alegórdia viu e aqui ó próxima a jovem é o fogo já está se espalhando aqui em direção a um estucado por ali ó realmente situação complicada lamento estava essa situação né muita fumaça que agora melhorou porque porque o vento mudou a direção e a fumaça está seguindo aqui para outro rumo e é claro junto com a fumaça também as chamas ela vai tomar proporções inimagináveis a primeira pergunta que eu fiz foi sobre o corpo de bombeiros mas o amigo disse que ainda não chegou mas foi acionado já certo acionado então próximo a jovem você que está acompanhando a gente aí para até fazer a uma grande bondade de dar uma reforçada certo porque olha só deixa eu só fazer um esclarecimento para vocês quando nós chegamos em alguma situação de acidente ou desse tipo aqui de emergência primeira pergunta que a gente faz é se já foram acionadas as autoridades certo ou seja nós não usamos o celular para fazer sem que tenha sido acionada a instituição responsável pela solução do problema certo então o rapaz já foi acionado esperando chegar com certeza ele deve estar em outro chamado porque é isso que está acontecendo nos últimos dias aqui na cidade floriano vários chamados ao mesmo tempo e os homens do fogo tem que escolher a que tem que aqui representa menos risco a vida humana certo por exemplo se tiver um incêndio numa residência e outro no mato eles vão para a residência isso aí é lógico se tiver um fogo em mato próximo a residência e outro mais distante eles vão para o mais distante também essa é a realidade certo olha só quando nós aqui destruído né então tá aí pessoal realmente muita 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 coisa triste 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 né cara é semana não é quem foi que fez não dá para ter a menor ideia de quem possa ter feito né de jeito ninguém sabe esse bananal ali é que foi meu marido que plantou não é mesmo que cada caixa de banana língua de cima alexandre aqui próximo a jovem nós estamos aqui na frente da jovem certo frente da jovem a senhora quer você já chamou com primeiro né já não sei quantas vezes não vem lá quatro vezes eles não e outra coisa que também foram falando a respeito também do mesmo fogaréu aqui é que vem de longe foi ligação próxima a rodoviária nova aqui da cajueira do alto da cruz aí eu quando eu liguei agora quando ele aumentou de uma vez eu liguei de novo pedir que ele se apressassem que o negócio estava se aproximando do atacado olha aí se o senhor quiser entrar para filmar fique à vontade já se aproximando do atacado aqui né até pra gente falar aqui fica difícil né até prejudicado aqui também né a fumaça com certeza olha só nós estamos aqui olha para estar próximo aqui já né ali ó dá para você pensar que é o atacado do grupo Jorge certo ali a gente chegar mais perto ali olha tá aqui ó dá para perceber está próximo ao atacadão né o pessoal do bombeiros você amiga Alexandre que está acompanhando a gente aí ó olha começou aqui ó já começou para cá atenção pessoal do bombeiros o fogo já está aqui no atacadão o fogo já está aqui no atacadão certo atenção pessoal do corpo do bombeiros por favor olha só já está aqui o fogo ó próximo aqui ao aqui dentro ó começou o fogo ó tá vendo aí ó perigo enorme olha só olha só confusões aí ó vendo só a luz ao lado daquele lado sabem quando tiver esse certo mas só o pessoal aqui está ali e tirando a partidando o fogo do fogo é só passando a gente bater o 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 teto já está atingido pelas chamas o teto inclusive uma luminária já queimou e caiu certo ali tem muito material de madeira tem muito material de madeira certo está aí está aí certo o 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 olha as chamas estão atingindo o teto certo a chamas está atingindo o teto entendeu olha só está aqui então está aí pessoal então está aí pessoal está acompanhando aqui essa luta da equipe dos bombeiros tem que tirar os carros meu jesus cristo que vai pegar fogo em tudo que ali tem madeira de mar madeira de mar lá dentro se pegar bem que acabou então o tanto de madeira que tem empalhada aí o 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